A Lavínia tem 9 anos e está no terceiro ano do ensino fundamental. Já o Lucas Gabriel tem 10 e está no quarto ano. Ambos são alunos da rede pública de ensino de Anápolis e estão ansiosos para voltar para a sala de aula. Porque eu gosto muito de estudar aqui por causa da minha professora, dos meus coleguinhas. Às vezes eu gosto de matemática, língua portuguesa. Os avisos já estão em todas as 106 escolas e cimeis de Anápolis. A rede tem mais de 35 mil estudantes e cerca de 90% deles devem voltar para a sala de aula no esquema de revezamento. Como o protocolo de biossegurança do município hoje diz que nós podemos trabalhar com a capacidade máxima de 30% dos nossos estudantes, então nós pegamos os 90% e dividimos em três grupos. Esse atendimento aos nossos alunos será feito com o ensino híbrido de forma escalonada em rodízios semanais. Todas as escolas vão seguir o protocolo sanitário. Nesta sala comportava até 30 alunos. Agora deve receber somente 12 alunos por dia. Além disso, o distanciamento entre carteiras será de dois metros no ensino fundamental e um metro e meio na educação infantil. Os professores e funcionários das escolas voltam a trabalhar no dia 2 de agosto. Já os alunos retornam para a sala de aula no dia 9. Para esse retorno, cada unidade recebeu recursos financeiros para a aquisição de equipamentos de proteção individual e de higienização coletiva. Para que a gente possa ter no dia 9 de agosto um retorno de aula seguro, foram repassados mais de 5 milhões de reais para as escolas no que diz respeito a isso. Então a gente fica muito feliz em saber que os gestores estão trabalhando, que as escolas estarão preparadas para poder receber os alunos a partir do dia 9 de agosto com muita segurança. O Ezequiel está na expectativa para a retomada do ensino na escola onde estuda. A gente meio que presta mais atenção, porque a gente está na escola, o nosso comportamento muda do que lá em casa, que lá a gente está acostumado que é a nossa casa.